Alô pessoal, direto ao ponto aqui porque tem muita, mas muita informação mesmo a respeito de Douglas Costa. O novo reforço gremista, nem estreou ainda, não tem data para a estreia, mas já está promovendo essa enorme comoção entre os torcedores. Primeira informação, e essa é exclusiva, você sabia que no próximo verão você poderá ocupar um imóvel pertencente ao Douglas Costa? Você poderá alugar um imóvel, poderá comprar um imóvel ou pode até morar em definitiva em Capão da Canoa num imóvel do Douglas Costa? É isso mesmo, Douglas Costa está ingressando no ramo da construção civil, mais especificamente no setor imobiliário, ele está aplicando todo o dinheiro que ganhou, escolhe as mais variadas opções e uma delas é o setor da construção civil. Ele se associou à empresa Martinello Engenharia de Capão da Canoa, que é especializada em construção civil, para erguer um condomínio residencial lá em Capão da Canoa. As obras vão começar em seguida, não tenho ainda informação de quantas unidades serão colocadas à venda, mas certamente a obra já estará pronta no verão e você que é gremista certamente vai ficar feliz de saber que está ocupando um imóvel e que tem a marca do Douglas Costa. Aliás, não é só nessa questão do conjunto residencial que o Douglas Costa está investindo em Capão da Canoa. Também vai construir uma clínica médica e aí sem parceria. Há investimento próprio, uma clínica médica que será arguida pelo Douglas Costa com os seus recursos próprios, aplicações financeiras aí que o Douglas Costa está fazendo. Bem, todo mundo sabe, na noite da última sexta-feira, logo depois que o nome do Douglas Costa foi confirmado pelo Grêmio e o nome publicado no BIT, houve uma correria de torcedores querendo já reservar a sua camisa. E apenas pela internet foram vendidas, a informação foi dada já, mas é importante repassá-la aqui, duas mil unidades, duas mil camisetas no intervalo de apenas três horas, entre sete horas da noite e dez horas da noite. E olha que normalmente não se vende tanta camisa assim pela internet à noite, mas como era um fato extraordinário, acabou sendo aí quebrado esse recorde que deixou naturalmente o Grêmio muito feliz, a direção muito feliz e, sobretudo, o diretor de marketing do clube, o Beto Carvalho, que até já me informou, estamos pedindo que a Umbro reforce o estoque, porque a procura seguirá muito grande e também nas lojas do Grêmio, onde a pessoa tem a possibilidade de comprar a camiseta e colocar o seu nome ali, né? Fulano de tal e aí vai o número, o número dez do Douglas Costa. Então, reforço, hora extra dos funcionários da Umbro para produzirem novas unidades da camisa do Grêmio. É mercadologicamente um grande produto o Douglas Costa, de acordo com o Beto Carvalho, e ele sabe que várias outras ações de marketing serão desenvolvidas pelo clube usando a imagem do jogador. Uma delas, aliás, já pode ser vista aí em dez pontos da cidade, em dez esquinas da capital, estão colocados telões e esses telões exibem vídeos de dez segundos com o Douglas Costa, dizendo que está voltando para o Grêmio e até com a mãe do Douglas, aqueles vídeos que todos nós vimos aí publicados nas redes sociais. Então, as pessoas estão dirigindo e daqui a pouco aquele enorme telão e ali está o Douglas Costa, também uma ação muito interessante, desenvolvida pelo Beto Carvalho e sua equipe do departamento de marketing do Grêmio. Contrato do Douglas Costa, durante um ano, até junho de 2022, ele segue vinculado à equipe da Juventus de Turim, até para que possa receber os atrasados que tem. Depois, o Grêmio vai fixar, vai formalizar um novo contrato com ele até dezembro de 2023. Contrato base, R$ 800 mil. Se ele jogar pelo menos 45 minutos dos 60 jogos, ou 45 minutos de 60% dos jogos que serão disputados pelo Grêmio, ele vai ter um reajuste salarial. O contrato já prevê reforços semestrais, independentemente do número de partidas disputadas. E uma informação que é muito interessante, o Douglas Costa quase que chegou a pensar em não seguir jogando futebol. Houve um momento em que ele ficou muito deprimido, porque sofria demais com as lesões. Em 2018, foi um ano muito crítico, já já eu chego em 2018. Antes que era passar por 2015, ele fazia... Eu lembro muito bem, fiz matérias, inclusive, sobre isso. O Douglas Costa, além da preparação física que recebia no bairro de Munique, onde estava naquele ano, ele fazia um trabalho fora. Ele tinha o seu próprio personal trainer. E ele começou a imaginar que as lesões musculares eram em consequência dessa carga física, de algum modo dobrada. O trabalho físico do clube, depois o trabalho do personal. Ele... Olha, será que eu estou forçando demais? Será que é isso que está provocando lesões? Aí, com o passar do tempo, já estávamos em 2018, ele descobriu que as lesões musculares também se repetiam por conta de uma cicatrização não feita completamente. Ou seja, ele voltava, de algum modo, antes do tempo a jogar, e aí acabava sofrendo uma nova lesão que, daqui a pouco tem uma barbeiragem, né, dos clubes em que ele estava jogando. E isso, todos nós sabemos, trouxe um enorme prejuízo para o jogador. Houve quem dissesse que o Douglas Costa estava acabado para o futebol de tantas lesões que sofria. Felizmente, isso acabou não acontecendo. Ele chegou a procurar um coach mental para fazer uma investigação no seu passado para saber se não era alguma coisa decorrente da sua infância que lhe trazia tantos problemas no presente. Não era. As coisas foram resolvidas, segundo o Douglas Costa, com muito repouso. Ele aprendeu a se preservar, a se poupar um pouco mais, justamente para que não sofresse tantas interrupções na sua carreira. E agora está pronto aí, lesão do pé direito já recuperada. Logo, logo poderá estar jogando para o Grêmio. Muita informação, né, gente? Mas o Douglas Costa é isso, né? O Douglas Costa é um cara que gera muita informação, muita correria da reportagem, e a gente está sempre procurando aqui pegar um detalhe todo particular, um detalhe exclusivo, para passar para você. Grande abraço, dê seu like, ative as notificações, se inscreva aqui no canal. É sempre um grande prazer contar com você. Até a próxima! E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto